Fazia um dia bonito Fazia no rosto as marcas e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela chegou Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela chegou Eu fiz projeto de construir uma vida de casal Mas meu sonho de carinho e afeto Foi só um sonho de carinho e afeto Foi só um dia que não chegou Ela deixou um bilhete sobre a mesa, me dizendo Nosso amor chegou Nosso amor chegou Alegria Meu castelo Meu castelo É um amor profundo Eu tive um amor Eu tive um amor Amor Foi bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de carinho Eu tive um amor Amor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de carinho E hoje Hoje estou tão só Amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.